Como psicóloga deve estar atendendo muitas pacientes, sabemos que estamos todos por telemedicina, mas conseguimos acompanhar. O que você tem sentido de nós as pacientes que estavam em tratamento e que de repente tivemos que parar tudo isso? O que você viu, o que você está sentindo nesse ambiente aí do mundo da psicologia das tentantes? É, na verdade, assim, o próprio tratamento das tentantes já causa uma certa ansiedade porque, de uma certa maneira, ele não é um tratamento previsto que você tenha uma certeza absoluta do que vai acontecer, né? Eu acredito que muitas pessoas, a primeira vez, a primeira tentativa, quando chega com o doutor, ela já pensa que o próprio tratamento já é algo certo, né? Então, eu vou, eu faço o tratamento e eu vou engravidar. Muitas pessoas de primeira viagem na consulta têm um pouquinho dessa intenção, desse pensamento, só que o próprio tratamento ele já gera uma certa ansiedade. Então, vamos pensar, o que é a ansiedade? Ansiedade é uma emoção que todos nós temos, assim como a felicidade, tristeza, o medo, a angústia E a grande questão é, é sempre um sentimento que a gente tenta prever algo do futuro Ou seja, por que que eu falo que o próprio tratamento já tem essa questão da ansiedade? Porque você não tem como prever o que vai acontecer. Você não sabe quantos óvulos você vai ter, você não sabe qualidade, você não sabe se vai dar certo com a transferência, você não... Então, assim, já é algo muito incerto. Uma outra questão é que o próprio tratamento, ele tem um tempo, ele tem um tempo, ele tem um ciclo, né? E você precisa fazer tudo certinho pra que isso aconteça E daí a grande questão é, muitas pessoas estavam se preparando pra realizar o tratamento E nisso o que aconteceu? Essa pandemia te interrompou os ciclos, né? Ou seja, algo que já era extremamente incerto, né? Que já causa uma ansiedade comum e congruente com o próprio tratamento Por isso que é importante, né? Uma mínima ansiedade já é congruente com o tratamento Porém, essa situação que a gente tá passando, ela cria uma ansiedade a mais Porque algo que já é minimamente incerto, se torna mais incerto ainda Porque a gente não sabe quando vai voltar, a gente não sabe de que maneira as coisas vão proceder Então, saber que essa ansiedade é uma ansiedade real Já ajuda ao entendimento e diminuição do próprio sintoma Exato, isso já é mais ou menos um ponto importante pra gente considerar Porque, assim como você diz, a ansiedade já faz parte do tratamento E aquele mito de eu vou, faço uma fertilização in vitro e engravidos de gêmeos É totalmente um mito, mas é o que as pessoas acreditam Elas acreditam que é dessa maneira Mas quando vão no especialista e a gente fala Olha, nós temos certa idade, menos de 35, 35, 40 Tudo isso vai mudando e realmente faz uma diferença muito importante Na biologia natural da mulher Então, o tempo é extremamente importante pra isto E de repente parar um, dois meses por uma questão de força maior Isto realmente também aumenta Mas bom, como você diz, o fato de nós estarmos cientes De que é esperado ter essa ansiedade Esse pequeno desespero por causa de que eu não sei o que vai acontecer Já é normal, é a gente sentir isto e em vez de ele aumentar cada vez mais Porque eu me sinto mal E aí eu começo a pensar pior, a ficar mais nervoso e ainda assim Quando eu já tenho esse conhecimento Olha, é esperado que você se sinta dessa maneira Isso é muito melhor pra você conseguir Olha, é esperado isto É esperado que eu me sinta um pouco diferente Que eu esteja comendo Então isto já nos faz racionalizar um pouquinho mais essa ansiedade E quando a gente fala desse tempo agora no isolamento É uma somatória de muitas coisas E vem o trabalho E o trabalho do meu marido E diminuíram o salário Ou deixar o meu contrato suspenso Ou não sabemos se teremos clientes depois na loja Muitas coisas que vão se somando Mas, quando a gente pensa Será que um, dois meses Realmente faz tanta, tanta diferença Na nossa chance de gravidez? E quando a gente vê os números tecnicamente E quando a gente vê na prática também Às vezes, quanto tempo demoramos Pra decidir marcar aquela consulta com o especialista? É o mesmo que acontece com a psicóloga Quanto tempo foi desde a primeira vez Que alguém te falou Olha, você precisaria passar com a psicóloga Até que você bateu, 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 bateu Passaram quatro meses Até que eu não chorei um dia inteirinho Eu não liguei pra psicóloga, às vezes Não é uma história mais ou menos assim? Não é uma história mais ou menos assim? O que é isso?